Estes meninos geralmente têm muito medo porque são continuamente perseguidos pela polícia, porque muitos roubam deles, os enganam e assim é preciso agir com pequenos passos, falando com eles e aproximando-se. Eu me chamo Davi, e o que você faz? Engraja os sapatos? E quanto você ganha limpando os sapatos? Mais ou menos 30? Dólares? 30 dólares por mês? Sim. E em quais dias da semana você trabalha? De segunda a sexta? Miguel é voluntário no albergue Micaleta. Vem de Madrid, onde já trabalhava com crianças em situações difíceis. Eu tinha curiosidade, porque a maior parte dos jovens com os quais trabalho em Madrid são sul-americanos e do Equador. E assim era uma realidade que me interessava conhecer. Neste momento, estou morando no albergue, totalmente integrado com os meninos de rua. Viver num albergue significa acordar com os meninos, tomar café com os meninos, comer com eles, dormir com eles e contar a eles uma história antes de dormir. A vida toda gira ao redor dos meninos. Bom, meu sonho, basicamente... Creio que o meu sonho seja o mesmo de todos os que trabalham no Projeto Salesiano. Ou seja, realizar o que Dom Bosco realizou um dia. Tirar os meninos fora de situações difíceis e oferecer a eles uma vida melhor. E oferecer-lhes uma vida melhor. E oferecer-lhes uma vida melhor. É possível ser jovens voluntários também perto de casa. O primeiro passo é, na realidade, ver as necessidades de quem está ao nosso lado. Mariel opera em seu bairro, em Esmeraldas. Somos um pouco pobres, certamente. Este é um bairro muito pobre, como vocês puderam ver. A condição das crianças também. Não podemos nem vesti-las de maneira adequada. Por isso, decidi ser voluntária no meu bairro, para que possam realizar seus projetos, para que se aproximem dessas casas municipais para serem ajudados. Se nós, as pessoas que vivem aqui, não nos preocuparmos com as crianças do nosso bairro, para fazê-las progredir e compartilhar um pouco com elas o que sabemos... Por isso, aqui ensinamos principalmente a catequese, damos apoio escolar, graças também aos salesianos que nos ajudam muito, para que possamos dar uma esperança ao nosso bairro. Para que possamos dar uma esperança ao nosso bairro. A Catequese, 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 a Catequese. Alguns voluntários são depois enviados para o leste amazônico, no Vicariato de Mendes. Em Sevilã-Tombosco, em Macas e nas regiões de floresta habitadas pelo Chuar, não faltam obras salesianas e filhas de Maria Auxiliadora, as quais dar uma mão. Crianças e jovens devem ser assistidos e ajudados em pequenos trabalhos e nos momentos de lazer. É preciso ajudar a preparar as refeições e também na horta. Ajudá-los nos estudos e depois tem o catecismo para fazer. Mas com paciência e algumas brincadeiras, todos aprendem. O Vicariato é uma zona que se presta bem a esse tipo de experiência. Inclusive pelo fato de que alguns, no final do ano, decidem seguir o caminho da vida religiosa, sacerdotal e missionária. E quem não o faz, volta para casa, para a família. Com uma experiência forte, que marcará por toda a vida e que lembrará sempre. Trabalha-se duro ao lado dos salesianos e dos jovens, mas todos se sentem em família. Muitos jovens voluntários decidem assim iniciar uma nova aventura. Preparando-se no decorrer de três anos para se tornarem voluntários para sempre. É a etapa com a qual continuamos um serviço na sociedade. Como fazemos isso? Através de um apostolado, inserindo na família salesiana. Oratório, paróquias, catecismos, escolas. O nosso objetivo é trabalhar com os jovens que não conhecem a experiência do voluntariado juvenil. E dessa maneira, os formamos e formamos nós mesmos. Somos nós mesmos. Voluntários! Vamos a vida de esperança! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto